E ele tá chegando, tá na hora do seu bebezinho sair da maternidade, né? De aparecer pra esse mundo e você quer deixá-lo muito bonito, que tal sair da maternidade? Com detalhe no babado, no bordado, no passa-fitas, aqui na Rick Baby você leva assim, gente, com um precinho legal. E por falar em preço, eu sei que você é fabricante, enquanto a imagem aí da fábrica, as imagens, né? Entram, eu gostaria que você me dissesse um pouquinho sobre a forma de pagamento, se você visita a mamãe em casa, como é? Nós estamos visitando a mamãe em casa, nós levamos o enxobol até a mamãe, com um precinho acima de R$ 260,00. Mas tem que fazer uma compra maior que R$ 260,00 pra que a visita seja feita, né? É, pra que seja feita. E também nós temos uma promoção da fábrica, né? Que é a primavera-verão, né? Com uns precinhos assim, a partir de R$ 3,90 a peça. É uma beleza, gente. Promoção de verão em plena primavera-verão, né? Isso é bom. Quer ver um precinho que a gente vai passar aqui? Olha, aqui você tem os conjuntinhos, né? De moletom, esse aqui tá uma graça. A partir de quanto um conjunto de moletom? R$ 4,90. Esse aqui, por exemplo, é R$ 4,90. Olha só, a partir de R$ 4,90. A forma de pagamento é até seis vezes, isso? Até três vezes. Esse conjuntinho curto, quanto? Também R$ 4,90. Olha aqui as cores que você tem. E aqui o banho de sol, que graça. Também R$ 3,90. Esse é R$ 3,90, mais baratinho ainda, olha. Olha, R$ 3,90. Olha, tem tempo até bordado, tem pra escolher. Você venha com tempo pra escolher. Macacão e plush, quanto? Olha, nós temos o macacão a partir de R$ 7,90. R$ 7,90. Olha, amarelinho, que mimo. E aqui o kit, né? O kit vende bastante. A partir de quanto, kit? R$ 57. Oito peças a partir de R$ 57,00. Enquanto a gente encerra, o meu câmera vai mostrando aqui já a coleção primavera-verão, onde você tem o banho de sol com o chapéuzinho pro seu bebê. Eles estão de segunda, segunda das nove às oito horas, na Roubarão de São Luís, 400 Freguesia Dual. O telefone daqui, qual é? É a 6239-1295. Tem também na Lapa, na Rua Martim, Tenório 94, o telefone é 3834-6552. É Rick Baby.